Como pagar fatura do Banco Inter? Fala galera, beleza? Leonardo Paeva de volta com mais um vídeo. No vídeo de hoje você aprende a pagar a sua fatura do Banco Inter, ou com o saldo que você tenha no Banco Inter, ou por boleto. Antes disso, te convido a se inscrever no canal. Aqui eu faço tutoriais diversos, sempre, para facilitar você. Então galera, eu vou abrir aqui o aplicativo do Banco Inter, depois você vai clicar na opção cartões. Em cartões, vai aparecer a sua fatura fechada, caso esteja fechada. Então tem duas formas que eu uso para fazer o pagamento da minha fatura. Geralmente eu clico em pagar fatura, depois eu clico em pagar com a conta Inter. Caso você tenha saldo na sua conta do Inter, automaticamente vai ser elibitado esse valor para você pagar a sua fatura. Caso você não tenha esse valor, você pode fazer por transferência via Pix. Como assim, Léo? Você tem uma chave Pix do Banco Inter. Então eu transfiro da minha segunda conta, por exemplo, Santander, para a conta Inter. Eu transfiro esse valor para fazer o pagamento da minha conta Inter. Caso você não tenha a Pix, não saiba criar o seu Pix do Banco Inter, já tem vídeo aqui no canal. Então eu vou deixar no link da descrição desse vídeo. Léo, eu gosto de fazer pagamento por boleto e esse boleto não chegou ainda no meu e-mail. Se o boleto não chegou ainda no seu e-mail, você vai clicar aqui em fatura fechada, tá? Em vez de clicar em pagar fatura, você vai clicar em cima de fatura fechada. Em fatura fechada, vai ter a opção aqui da segunda via da fatura. Tá vendo que é escondido, galera? Não é tão fácil achar. Então tem que clicar em fatura fechada para aparecer essa opção de segunda via da fatura. É outra forma que você vai pagar. Para a fatura chegar, tá? O boleto de pagamento chegar no seu e-mail e você realizar, enfim, o seu pagamento. Então vou pagar a minha fatura, tá? Agora com a primeira opção que eu dei para vocês com o saldo do Banco Inter. Então vou clicar em pagar fatura e vou clicar em pagar com a conta Inter. Vou colocar a minha biometria e pagamento realizado. Caso você queira compartilhar esse pagamento, é só descer mais um pouco e clicar no botão compartilhar para ser enviado por e-mail ou por WhatsApp. É isso, galera. Ficou com alguma dúvida, coloque nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Fique com Deus. Valeu!